Aventura da ata da reunião anterior. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. A ata do 16ª Reunião Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 16 de março de 2021. A presidência, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes e doutor Jean Freire, às 14h07, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparece os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean, Alencar da Silveira, Tadeu Martins, Carlos Henrique, Arles Santiago, Ana Paula Siqueira, André Quintão, André de Jesus, Bartô, Beatriz Serqueira, deputado Bernardo Lucida, Betão, Betinho, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Bruno Eng, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celice Trossel, Sarle Santos, Cleitinha Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, deputado delegado da Sheila, delegado da Ligrilo, Dordal Andradas, Douglas Melo, doutor Paulo, doutor Wilson, doutor Duarte Bechi, Elismar Prado, Fábio Bugavelar, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Galarson Franco, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Gustavo Aladares, Henrique Tarquino, Inácio Franco, deputada Ione Pinheiro, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, deputada Laura Serrano, deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, os deputados Leoportella, Leonidio, Mário Henrique Caixas, Marquinho Lemos, Mauro Tramonte, Neilando Pimenta, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, Raul Belém, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, a deputada Rosângela Reis, os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Sousa Cruz, Thiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vigília Dumarans, Zé Guilherme, Zé Reis. O deputado Zé Reis, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Bartô, primeiro secretário lá de Roque, lê a correspondência constante na mensagem número 121 de 2021, encaminhando medidas exonerativas adotadas pelo executivo relativa à proteção da economia do Estado. que se refere à concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS, referente aos terceiro e quarto trimestre de 2018, primeiro e quarto trimestre de 2019, primeiro ao quarto trimestre de 2020, do governador do Estado. E suposto, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Zé Reis, determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Agenor Lisboa de Mota, ex-comandante da Força Expedicionária Brasileira, participante da Segunda Guerra Mundial. Após a homenagem póstuma, o presidente passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados o projeto de rede de resolução, projeto de resolução de número 115, o projeto de lei de número 2.536 a 2.541 de 2021, os requerimentos de número 7.497, 7.503 a 7.506, 7.508 a 7.510 de 2021, 7.512 a 7.514, 7.516 a 7.519 de 2021. E comunicações do deputado Salve Sousa Cruz, as duas proferem discurso os deputados, Bartô, Betão, Delegado Elegrilo, Bruno Engler, André Quintão, Cristiana Silveira e Sargento Rodrigues. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião e sua fase, momento em que suscitam questões de ordem a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Bruno Engler. A seguir, a presidência informa o plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 7.469, 7.470, 7.472 a 7.478, 7.480 a 7.488 e 7.493 de 2021. Nesse passo, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um por sua vez. O requerimento de número 73, 20, 109, na forma de substitutivo número 1, 101, 185 e 375 de 2019, este na forma de substitutivo de número 1, 37 e 662 de 2019, 4.620 de 2020, na forma de substitutivo número 1, 4.802 e 4.946 de 2020, esse na forma de substitutivo número 1, 6.882 de 2020, 7.244 e 7.267 de 2021, essa na forma de substitutivo número 1, e 7.270 de 2021. Anunciada a votação do requerimento de número 7.459 de 2021, vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, solicitando adiamento da votação do requerido, do referido requerimento. Anunciada a votação do requerimento de número 7.460 de 2021, vem à mesa e é submetido à votação nominal e aprovado o requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, solicitando adiamento da votação do mencionado requerimento. Ato contínuo, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação do trabalho, encerra a reunião e convoca os deputados. Deputados pela ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, anunciada a ordem do dia, levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Muito obrigado, deputada Andréa de Jesus. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputado Zé Reis, seu microfone está fechado. Abriu. Senhor presidente, nobres colegas a todos que nos assistem neste momento. É uma satisfação estar aqui novamente reunido com cada um dos nossos colegas. Presidente, venho de forma muito respeitosa, em nome de todo o norte de Minas, trazer duas questões que nos aflige de forma demasiada aqui no sertão. A primeira, como todos nos sabem, é a questão do vírus, que vem de forma, talvez por estarmos mais próximos aqui do estado da Bahia. O fato é que o vírus está para todo canto, mas aqui no norte de Minas, nessa onda, nesse momento, nesse mês, tem de forma muito perversa ceifado muitas vidas. E, como não bastasse, o vírus, vem com ele os diversos problemas colaterais no tocante à saúde. E aí, nós já advertimos o governo, já levamos essa problemática ao governo, e sabemos que não é um problema só do estado de Minas Gerais. É do Brasil, de modo geral. Mas aqui eu venho conclamar os colegas, conclamar a todos que possamos imbuir na busca de uma solução que é o fornecimento de oxigênio para nossos hospitais. Nossos hospitais, na sua grande maioria, ainda abastecidos por cilindros, o hospital de Januária, por exemplo, aumentou em 200% o consumo do seu oxigênio. Ou seja, um hospital que é guarnecido por cilindros comuns, imagine a dificuldade. Imagine a dificuldade dos fornecedores. E ainda ontem, o nosso prefeito de Januária nos procurou de uma forma urgente, e aí eu quero trazer o meu agradecimento ao estado de Minas Gerais, ao governador Romeu Zema, ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, que nos permitiu, em quatro horas de relógio, retirar o oxigênio em Belo Horizonte, na cidade de contagem, mais precisamente, os cilindros, com todo o suporte da Polícia Militar, permitiu embarcar no aeroporto de Pampulha e chegar à nossa cidade de Januária. Então, é um problema grave que nós estamos enfrentando, um problema de alerta máximo, porque depois do oxigênio vai vir a medicação de sedação. E isso é um problema que hoje está aqui no norte de Minas, devido à falta de oxigênio, para vocês terem ideia da gravidade, nós temos aproximadamente de 15 a 20 leitos de UTI inabilitado por falta de oxigênio. Então, a situação é grave, gravíssima, que está no norte de Minas, em Montes Claros, está nas cidades vizinhas, Espinoza, Januária, coração de Jesus, mas também vai chegar, com certeza, nas demais regiões. Então, é um primeiro sofrimento que trago aqui. O segundo, tão grave quanto, é o pedágio da PR-135. Essa PR-135, que nós temos os pedágios mais caros do país, está com a previsão de aumento agora para o dia 1º de abril, previsto para R$ 8,00 de pedágio. Ou seja, para vocês terem ideia da gravidade desse pedágio, uma carreta que sai aqui da nossa região, que vai no Seasa duas vezes por semana, ela paga em torno de R$ 8,00, R$ 9,00 só de pedágio por mês. Ou seja, praticamente, é um financiamento de duas carretas por mês que o empresário perde. Então, nós não podemos deixar isso acontecer, conclamo ao governador Romeu Zema, embora seja contratualizado, é algo que está no contrato, quando ele assumiu já existia, mas é algo que nós temos que chamar concessionária. Até porque não tem duplicação, nós transitamos nela diariamente, semanalmente, não tem esses investimentos extraordinários, o contrato continua equilibrado e não tem como, num momento como esse, de pandemia, de dificuldades, de mortes, de fome, nós estarmos falando de aumento de custeio para a vida do cidadão. Custeio para o oxigênio chegar mais caro, para a medicação chegar mais caro, para a alimentação chegar mais caro, para o combustível chegar mais caro, para a vida do cidadão, que já está tão deplorada, ficar mais cara. Então, esse é o meu clamor dessas duas questões importantíssimas, mas sem deixar de destacar os meus parabéns a esses bravos combatentes que estão aí na linha de frente, como o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. E como ontem foi anunciado a possível, a negociação por parte do governo do Estado de aquisições das vacinas, algo que inclusive nós já tínhamos levantado aqui no plenário na semana passada, eu estarei apresentando logo em breve aqui para que colher a assinatura de todos para que possamos ajudar o governo do Estado, o governo do Estado está fazendo sua parte, trabalhando arduamente dia e noite, mas nós possamos permitir, por meio de legislação, um plano estadual de vacinação. E esse plano estadual de vacinação nós vamos permitir, não que vamos abortar o plano nacional, de forma alguma, esse continua, o governo federal continua mandando as vacinas, essas vacinas vão chegar na ponta. Mas com essa possibilidade de aquisição por parte do Estado é necessário de financeiro, é necessário de movimentação orçamentária, é necessário de rubrica específica, ainda que o governador pode fazer isso por decreto, já que estamos em calamidade. Mas estarei propondo esse decreto, ou seja, vamos criar uma via de mão dupla para permitir que efetivamente a nossa imunização em massa da nossa população mineira, norte mineira, os nossos cidadãos mineiros de modo geral possam estar imunizados na maior rapidez possível. E é claro que dentro desse plano estadual estaremos levando de frente ali o trabalho combativo dos nossos agentes de segurança de modo geral e destaco aqui o trabalho como ontem feito de prova viva do nosso corpo de bombeiros, nossa polícia militar e da mesma forma os nossos professores. Enfim, essa linha de frente que está aí no combate ao vírus, não tem para onde correr, não tem como correr, porque a própria função já obriga a estar nessa linha de frente. Então, esse plano estadual é importante para que possamos dar sustentação ao planejamento do governo do Estado, possamos dar nossa contribuição como parlamentares, como a Casa Legislativa, como a Casa do Povo, nessa linha de criarmos um marco temporal, um marco específico para a nossa gente. Portanto, presidente, termino aqui a minha colocação, apresentarei logo meu requerimento para ser apresentado no sentido e votado no sentido da não permissão do aumento desse pedágio que já é astronômico no tocante de valores, mas é algo que o governador chegou e ele já existia e para sim, o contrato faz a lei entre as partes. Mas, um aumento, num momento desse, não é possível, não é admitido. Eu concedo uma parte ao nobre deputado Bartô, que me pede aqui pelo chat. Bartô, o seu microfone está fechado. Deputado Bartô, você tem a palavra, o seu microfone está fechado. Zé Reis, o deputado Bartô... Presidente, esperou agora. O problema não era o meu microfone, não, não estava deixando liberar, não, eu estava pedindo para liberar aqui, não estava. Obrigado, presidente, desculpa. Zé Reis, muito obrigado pela concessão da parte. A gente fica muito consternado em saber essa questão do pedágio aumentando. Já fizemos vários estudos em cima de pedágio para ver como é que funciona e a concessão leva em consideração um mínimo de arrecadação. Então, pedágio aumentando significa que a diminuição de carros trafegando na via está diminuindo e isso faz com que, por força de contrato, deve ser recalculado o preço do pedágio. E isso que a gente está tanto alertando e demonstrando nossa preocupação, porque cadeias econômicas estão começando a ficar prejudicadas. Se, por acaso, o fluxo de carros dessa rodovia diminuir ao extremo, nem mesmo a concessão se será viável. Então, pode ter problema com a própria concessão e por aí vai. Então, você fala assim, difícil a gente aumentar o custo do cidadão nesse momento, mas o custo do cidadão já está sendo aumentado diariamente devido à inflação. A gente viu o GPM batendo 22% ano passado. Hoje, vemos também vários produtos alimentícios, como o arroz, que puxou muito. Então, quando você quebra a harmonia da economia, você gera muitos problemas econômicos e um vai refletindo no outro. E o que a gente está vendo, de fato, é o enfraquecimento de toda a cadeia e, com a diminuição de fluxo, pode até tornar cada vez mais inviável cada empreendimento. Aqui, no caso, estamos falando da rodovia, mas já conversei em outras vezes a pandemia, dono de restaurante explicando que o número de pessoas caiu, então teve que aumentar o preço do quilo que cobre no restaurante e por aí vai. Então, ou seja, já estamos sentindo na pele os efeitos do enfraquecimento da nossa economia. Obrigado pela parte, Reis. Obrigado, presidente. Deputado Zé Reis, a palavra ainda continua com vossa excelência. O seu microfone está fechado. Deputado Zé Reis, o seu microfone está fechado. Preciso de um comando da mesa, presidente. Ah, liberou agora. É, Bartô, realmente isso demonstra o enfraquecimento. Não é um caso específico da 135, que já é uma previsão contratual de renovação e o seu reajuste no dia 1º de abril. É claro que também diminui o fluxo, diminui a sua manutenção. E aí, automaticamente, para a concessionária continua viável. Eu sei que o cidadão... E aí a importância da presença do Estado como um todo, do Estado, de modo geral. Nesse caso específico, do Estado de Minas Gerais, de ser esse escudo protetor de uma região que já tem as suas peculiaridades, de fazer o equilíbrio nesse momento tão importante. O fato é que o reajuste é que não pode acontecer. O fato é que nós temos que ajudar a região a desenvolver. Nós temos que ajudar o Estado de Minas Gerais como um todo a não cair em desgraça, como outros estados aconteceram. E aí a minha disponibilidade... O meu, vejo aqui, o grereiro dedicado, o Virgílio Guimarães, um dos inspiradores que permitiu que essa casa votasse uma lei altamente tecnológica, à frente até do tempo onde permitiu que as autorgas das concessões de cada rodovia seja aplicada na sua região. A nossa foi votada, um aporte de 4,2 bi, com a fé em Deus, com o secretário Fernando Marcato. Sentiremos os efeitos, não só de pagar um pedaço, mas sentiremos os efeitos do retorno do pagamento desse pedágio, do calção, que será parcelado, mas dá quase 100 milhões por ano de investimentos na nossa região. Parabéns, deputado Virgílio, e muito obrigado pela inspiração. E devolvo a palavra, senhor presidente, para que possamos continuar discutindo aqui nessa Casa do Povo. Forte abraço a todos. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente, novamente. Boa tarde. Boa tarde, colegas. Funcionou o áudio. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. Quero também cumprimentar aqui os trabalhadores da Casa, que estão aqui garantindo que a gente possa exercer nossa atuação parlamentar, mesmo que remota. Quero também parabenizar o presidente dessa Casa por tomar decisões importantes no sentido de garantir e preservar a vida. Nossa, e dos trabalhadores da Casa, nesse momento da pandemia, é imprescindível ter pessoas com capacidade de ter curso e de ter ações rápidas e concretas, né? Presidente, eu me escrevi, tem vários temas para tratar, mas eu não podia começar sem dizer da importância e da necessidade de lembrarmos que no dia 14 de março desse ano, completou três anos da morte de Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, foram ambos assassinados brutalmente por uma violação ao Estado Democrático de Direito, uma violação ao Parlamento, mas essa violação recai sobre o corpo de uma mulher negra que também esteve na presidência da Comissão de Direitos Humanos como vereadora no Rio de Janeiro, e eu sigo seu legado agora assumindo a presidência da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, né? E os desafios que nos chegam são vários, e a gente protocola nessa Casa um projeto de lei pensando justamente nesse dia para ele ser lembrado como um dia das mulheres como Marielle Franco, periféricas, negra, lésbica, e que luta pelos seus pares, pelos seus iguais, mas também luta por uma sociedade que seja menos desigual, que respeite as diferenças e que reconheça que nós precisamos superar o racismo, superar o racismo no nosso cotidiano, mas as estruturas que esmaga a gente cotidianamente, né? Para isso, presidente, eu quero reforçar também que, não só em memória da Marielle, mas em memória das várias mulheres que estão aguardando vacina, nós apresentamos uma... Nós fizemos uma representação do Ministério Público, dizendo isso nós, porque eu construí isso junto com o Partido Socialista e Liberdade, assino com eles, apontando o ato de improbidade administrativa e face do governador Romeu Zema e do seu ex-secretário de Saúde, Carlos Eduardo. É inacreditável pensar que, diante do cenário de uma profunda crise social e sanitária, onde a população aguarda ansiosamente o seu direito à vida, né? A sua continuidade, ao seu poder ter projeto de vida pela frente. As pessoas estão aguardando vacina e a gente vê que um secretário de Estado organiza uma fura-fila e faz uma seleção, desconsiderando toda a orientação que vem a nível nacional, do Ministério da Saúde, a orientação dessa casa, que nós também temos leis aprovadas, dizendo quais seriam as prioridades, considerando o Estado de Minas Gerais, as pessoas estão pegando ônibus, as pessoas esquivam bolas, as aldeias, todos nós estamos aguardando, mas o secretário criou um critério próprio para atender interesses privados. inadmissível, nós estamos com essa representação do Ministério Público também cobrando, que não basta ser exonerado. O dano que ele criou, a prática dele causou um dano contra a humanidade, ele precisa responder por esse desvio de função, esse abuso de poder no campo administrativo e penal. O ex-secretário, que confessou ele mesmo ter furado fila, tem inclusive influenciado outros secretários, o secretário de Saúde aqui de Ribeirão das Neves, postou nas redes sociais que desde fevereiro tomou vacina, assim, já virou, o Estado já não tem gestor, o governador Zema é incapaz, ele deveria voltar para suas lojas, ir lá ficar assistindo a desgraça lé, porque ele já está fazendo isso no Estado, essa desorganização da vacina ainda cria brechas para que as pessoas, além de furar fila, retirar direito dos outros, ainda usa isso como marketing nas redes sociais. Nós fomos surpreendidos hoje com a postagem do prefeito de Ribeirão das Neves ao lado do secretário, dizendo que já foram vacinados, né? Então, o mau exemplo do secretário de Saúde precisa, ele precisa ser responsabilizado à altura do dano que ele causou. Então, ter furado fila para a vacinação, fez tudo isso, um gestor público jamais deveria fazer, feriu um princípio da moralidade, princípios da administração pública, todos nós parlamentares sabemos disso, moralidade, da impessoalidade, ao vacinar, ao escolher a dedo, quem vai ser vacinado, né? Os critérios que não passam para um debate público e, o pior de tudo, feriu o princípio da razoabilidade. Diante do cenário que nós estamos no Estado de Minas Gerais, considerar que servidores da saúde que estão submetidos, que estão trabalhando em home office, podem ser tratados com privilégios, com prioridade, diante de outros servidores que estão procurando a gente o tempo todo para denunciar, está faltando oxigênio, está faltando UTIs, está faltando o esgotamento dos trabalhadores da saúde não ser considerado, é tentar, e ainda tenta justificar dizendo que os servidores administrativos da saúde estão no mesmo grupo. Isso não tem razoabilidade, isso não é só imoral, ele preferiu vários princípios e, por isso, o secretário, ao desviar bens públicos em benefício próprio, ele pratica uma conduta prevista no Código Penal. Deputada Andréia, a deputada Leninha também está pedindo uma parte assim que for possível, vossa semência ainda tem sete minutos. Certo, eu vou finalizar esse pensamento aqui e passo com muito prazer para a deputada Leninha. Então, a prática do secretário está previsto um Código Penal com um crime de peculato, peculato, colegas, e as pessoas que estão nos assistindo, a pena está prevista de dois a doze anos. Não se trata de pedir desculpa, não se trata de abrir mão de um cargo público e continuar ganhando dinheiro com os laboratórios que ele é dono. Não ter seguido com o Protocolo Nacional de Vacinação é, e se enquadra, sim, em peculato. E, no mais, o próprio governador, o governador, por sua vez, ele deveria saber, deveria de ofício ter evitado esse desvio e não só exonerar ele e os seus subordinados, comunicar ao Ministério Público. Esse é o papel do gestor. Assim que soubesse dos ilícitos que foi cometido com improbidade, ele deveria ter agido antes, tarde do que nunca, a pressão da Assembleia Legislativa fez com que ele tomasse uma postura que ele, até hoje, desde que assumiu o governo, não teve, que é de garantir, de fato, evitar a corrupção. A palavra corrupção cabe muito quando há interesses que não são interesses coletivos. Então, tratar de corrupção é também tratar e evitar que situações como essa continuem se repetindo nos municípios. vários servidores têm mandado áudio para a gente dizendo, olha, aqui no nosso município também não há controle sobre a vacinação. Romeu Zema nem pode alegar que não sabia que isso também é uma incompetência e também fere o papel dele como gestor. Vocês lembram da tal da teoria do domínio de fato que foi adotada pelo STF no julgamento do Mensalão? Pois é, o governador pelo cargo que ele ocupa, ele deveria saber do que está acontecendo, deveria ter tomado providências e não fazer a respeito do crime com o seu subordinado, ele comete sim um ato de improbidade e merece tanto ele como o ex-secretário ser responsabilizado por inércia, o que nós chamamos de condescendência, que está lá na representação que apresentou o Ministério Público. Então, para finalizar, quero passar para a deputada Annelia, está na hora do governador assumir que também errou, que também cometeu o crime de improbidade, corrigir isso e fazer o papel de coordenar o Estado de Minas Gerais. Espero que o Ministério Público tome as providências cabíveis, o Partido Novo não representa mais o Estado de Minas Gerais ao deixar que coisas absurdas como essa, um escândalo nacional aconteça no Estado de Minas Gerais, onde todos os leitos agora estão beirando ao colapso. Estivemos acompanhando de perto o debate de várias entidades, a FUNED, Ezequiel Dias, Isoleta, João XXIII, o Hospital Odilonberis, todos eles estão pedindo socorro porque, de fato, tem uma exaustão dos trabalhadores, faltam leitos, faltam TI, mas mais importante nesse momento, acho que a conclusão da reunião que nós fizemos é que nós precisamos de vacina. os 80 milhões que nós devolvemos para o governo do Estado precisam voltar como resposta e não secar gelo, porque também abrir mais leito, mais leito, mais leito, esse discurso do alarde dos leitos não responde à demanda concreta que é mais leitos e com isso eu passo a palavra para a deputada Leninha. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada Andréa de Jesus por conceder o tempo, queria cumprimentar o presidente dessa sessão, os nobres colegas parlamentares nessa tarde, me inscrevi para reforçar, ontem também fiquei escutando algumas falas de plenário e a deputada Andréa de Jesus lembrou bem, há duas questões que são importantes, depois que a gente fez o debate e instaurou a CPI, várias denúncias dos regionais de saúde têm chegado até a gente, colocando isso, os profissionais que não estão na linha de frente do Covid, estão recebendo a vacina, que já foram imunizados, ontem à tarde eu recebi mais de quatro ligações, então há um pedido aí de que a CPI possa ampliar esse processo de investigação para os regionais, mas a gente entende também que teve muito profissional que está enfrentando o Covid, que foi vacinado de forma justa, correta, como manda o protocolo. Mas o recado também para o governador, olha, o secretário anterior falou que o governador não iria comprar vacina porque ia aguardar o processo de vacinação do governo federal, ou seja, pelo andar e pelo ritmo, inclusive com troca de ministro da saúde, a gente vai conseguir imunizar a nossa população mineira só daqui ao ano que vem, olha lá. Então é necessário que a gente continue cobrando o governador Zema, os recursos que a Assembleia repassou, o dinheiro que o Estado não investiu na saúde como deveria, são recursos que dá para comprar de fato uma grande quantidade de vacina. Então para mim o problema do governador Zema não é dinheiro, não é orçamento, não é recurso, é vontade política, um governo que pensa no seu povo, o primeiro cuidado que ele deve ter é proteger a saúde de sua gente. Então, publique, divulgue um calendário de vacinação em massa e que Minas Gerais entre no ranqueamento como Estado que mais vacinou pessoas neste ano e com mais proteção à vida das pessoas. Então é esse recado, acho que é importante a gente cobrar cada vez mais esse calendário de vacinação, qual que é a previsão e perspectiva de imunização universal para Minas Gerais, isso é importante. Mas eu não poderia, cara Andréa, caros deputados e presidente, deixar também de mencionar aquilo que a gente vem discutindo desde quando a gente assumiu esse parlamento. Primeiro de abril foi o dia escolhido para que a concessionária que administra a BR-135 que é o maior mais caro pedágio do Brasil. Agora a partir do dia primeiro quer cobrar o pedágio a R$ 8,00, vai custar R$ 8,00. Daqui de Montes Claros até Belo Horizonte, se não me engano são quase sete praças de pedágio, R$ 8,00 cada um. Nós estamos falando dia 1º de abril em meio de uma pandemia com as economias em colapso, com o povo desempregado, é um dinheiro que não circula a concessionária a Eco que explora o tráfego da A135 colocando mais um reajuste que tem provocado um desconforto, um descontentamento enfim a todas as pessoas aqui do Norte de Minas e da região. O comunicado foi feito essa semana e mesmo sem a Eco ter cumprido quase nada do combinado do contrato que insiste inclusive em fazer esse reajuste. Eu estou dizendo de contratos inclusive que nós tentamos fazer com a secretaria de descobrir quais são os planos planos futuros inclusive com os retornos onde que ia haver investimento na BR isso nada foi repassado numa reunião com o secretário de Estado a comunidade e a população também aguarda a liberação dessas informações coisa simples e nós mais uma vez repudiamos veementemente o reajuste para R$ 8,00 a tarifa da concessionária Eco na BR-35 um absurdo um absurdo e a gente deve de fato discutir isso com o maior número de deputados possíveis para a gente poder não dar ao povo no dia 1º de abril parece dia da mentira mas não é dar ao povo um retorno mais positivo pelo menos em tempo de pandemia era esse o meu recado presidente eu queria devolver a palavra a deputada Andréa se houver tempo e agradecer imensamente e um grande abraço a todos e todas muito obrigado deputada Veninha obrigado deputada Andréa de Jesus e agora com a palavra deputada Beatriz Serqueira deputada Beatriz Serqueira seu microfone está fechado senhor me escuta agora presidente perfeitamente fique à vontade primeiro eu quero desejar uma boa tarde para vossa excelência boa tarde para todos os colegas parlamentares uma boa tarde para todos os servidores da Assembleia que estão possibilitando as atividades de plenário nesse momento remotamente uma boa tarde a todos que nos acompanham presidente hoje é o primeiro dia da onda roxa no estado de Minas Gerais nós lamentavelmente choramos nas últimas 24 horas 314 mineiras e mineiros que morreram pela covid-19 o estado está em colapso do sistema de saúde eu pela manhã acompanhei acompanhei a agonia de trabalhadores que contaminados no seu local de trabalho aguardavam vagas em UTI em Belo Horizonte e não tinham conseguido até o final desta manhã estamos num colapso numa pandemia completamente descontrolada então o estabelecimento de um processo mais restritivo de um processo que diminua a circulação das pessoas e que portanto os governos possam controlar esse processo absurdo que nós chegamos no nosso país com mais de 2.800 pessoas mortas em 24 horas no país para o controle dessa situação absurda a diminuição da circulação de pessoas é fundamental e essa restrição de circulação ela é fundamental para que nós possamos superar essa fase eu na segunda-feira encaminhei uma correspondência ao comitê estadual da covid encaminhei uma correspondência ao governo do estado solicitando que o governo tomasse as medidas necessárias para que a educação da rede estadual a revelia das deliberações do comitê covid em relação a onda roxa para que a secretaria acatasse aquilo que é superior a ela ou seja anulasse a ordem de trabalho presencial nas escolas estaduais neste momento isso eu fiz na segunda-feira na terça-feira eu estive em plenário e fiz um apelo pela revogação desse memorando número 29 hoje pela manhã eu estive em várias escolas presencialmente eu fui até escolas estaduais localizadas em Belo Horizonte para verificar as condições do cumprimento da deliberação do comitê covid em relação a onda roxa em todas as escolas presidente em que eu estive o que eu presenciei foram escolas que estavam abertas atendendo comunidade escola com todos os seus servidores administrativos presentes ou em escala e tudo isso acontecendo no primeiro dia da onda roxa porque a secretaria de estado não deu comando embora embora haja um comando estadual que é superior à secretaria para determinar quais as atividades são essenciais no período mais crítico da pandemia que é a onda roxa embora a deliberação do comitê estabelecesse que a educação ela não é um serviço que deve ser mantido durante esse período de onda roxa independente se com ou sem aluno não é uma atividade não é um serviço a ser prestado à comunidade no pior momento da pandemia mesmo com essa decisão mesmo nós tendo todas as questões todos os serviços que funcionariam e portanto aqueles que não estão lá não funcionariam e a escola não está lá como um serviço a ser mantido durante a pandemia mesmo com isso hoje as escolas não tinham recebido no período da manhã nenhum comunicado em relação à suspensão das suas atividades às 21 horas dessa terça-feira gestores encaminharam para os diretores de escola um comunicado por WhatsApp dizendo que estavam reunidos até aquele momento mas que não tinham decisão para repassar a escola olha eu acho a situação tão absurda que eu vou continuar fazendo esse trabalho de verificação das condições das escolas porque se o governo manteve o trabalho das escolas estaduais nesta manhã expondo auxiliares de serviço assistentes técnicos secretários de escola vice-diretores e diretoras de escola ao risco da contaminação nós temos milhares de servidores que se deslocaram da sua casa para o trabalho presencial porque a secretaria não deu o comando conforme determinou o comitê a partir da sua deliberação 130 eu encontrei servidores que são grupo de risco e que portanto sequer deveriam ter saído de casa hoje eu encontrei servidores nas escolas estaduais de Belo Horizonte que convivem com pessoas que tem comorbidades e que portanto se tornam mais sensíveis a todo o processo de contaminação da Covid-19 e as suas consequências então a situação ela é tensa preocupante e eu vou exemplificar com uma correspondência que um diretor de escola enviou para a sua superintendência para a gente entender a dimensão do absurdo do capricho de manter trabalho presencial no pior momento da pandemia ter mantido o trabalho presencial nas escolas estaduais hoje pela manhã que foi o período que eu estive visitando as escolas demonstra que a gente não entendeu nada do controle da pandemia e demonstra que o governador não tem toda essa boa vontade do controle da pandemia porque ele forçou milhares de servidores da educação a saírem de suas casas para o trabalho presencial trabalho que pode ser interrompido porque além do trabalho dos seus trabalhadores com a escola aberta com a matrícula fluindo o pai é obrigado a ir à escola depois que a matrícula dele é aceita no sistema ele tem 48 horas para ir até a escola concretizar a sua matrícula ou seja a secretaria força o pai a mãe a tia a avó quem for responsável pela criança a se deslocar até a escola para garantir a matrícula durante a onda roxa então esse processo de falta do comando da secretaria ou da contradição entre a secretaria e o comando estadual da onda roxa é absurdo forçando profissionais da educação forçando alunos eu encontrei alunos que foram à escola olhar questões relacionadas à matrícula eu encontrei pais numa escola que foram que estavam ali para efetivar a matrícula que o sistema lhe dava um prazo de até 48 horas para isso então o governo não entendeu o que é essa pandemia a secretaria de educação não entendeu o colapso ou se entendeu não está se importando com as pessoas eu vou fazer a leitura de uma correspondência eu vou omitir os nomes para evitar qualquer mecanismo de perseguição aos trabalhadores mas eu tenho a correspondência aqui que foi encaminhada por uma direção de escola para uma superintendência e diz muito do que nós estamos enfrentando nas escolas com os nossos melhores cumprimentos vimos informar que no presente momento temos dois servidores com covid-19 confirmados via atestado médico dois servidores com sintomas e aguardando o exame informamos também que estamos vivendo uma situação difícil na secretária escolar por falta de servidora TB aí tem o nome da servidora que está de licença por 60 dias e não há não há ninguém substituindo a segunda a TB convive com parentes com covid confirmado e a mesma aguarda a confirmação de seus exames pois está com sintomas quero lembrar que a TB são as assistentes técnicas da educação que prestam aquele serviço na secretaria da escola que a secretaria determinou que trabalhassem presencialmente no pior momento da pandemia que Minas Gerais enfrenta continuando a correspondência a servidora efetiva professora em ajustamento tem o nome dela com o máximo está com atestado confirmado covid-19 o servidor efetivo e vice-diretor da escola está com atestado confirmando confirmado que é covid-19 a servidora designada tem o nome dela que esteve em processo de designação presencialmente na escola esteve na escola com outros colegas de trabalho essa servidora aguarda a confirmação do exame mas está com sintomas de covid-19 todos esses exemplos todos esses exemplos são de uma única escola uma única escola que movimenta dezenas de trabalhadores com contato com centenas de pessoas das comunidades escolares este é o grau da irresponsabilidade da secretaria de estado que alertada com antecedência eu encaminhei correspondência eu fiz um apelo público quando nós estávamos em plenário na tarde dessa última terça-feira mesmo com todos os alertas das redes sociais mesmo os gestores fazendo o diálogo com as superintendências e com e as superintendências imagino com o órgão central mesmo com toda essa realidade o governo do estado através da secretaria de educação manteve o trabalho presencial nas escolas estaduais é preciso conhecer a realidade da escola o que eu estou vendo são gestores do governo Zema decidirem a vida da escola desconhecendo a realidade da escola então é fundamental que as pessoas saibam da realidade mas mais fundamental presidente e com isso eu encerro é que nós tenhamos a preservação da vida e este comportamento do governo que mesmo alertado mesmo com pedidos mesmo tendo um comitê que decidiu mesmo o governador fazendo o seu vídeo falando da pandemia falando não adianta o governador falar que é preciso ter cuidado não adianta o governador falar da necessidade do momento que nós estamos enfrentando se é o governo dele que impôs a milhares dos servidores estaduais o deslocamento até a escola e da escola até as suas casas não só em plena pandemia mas no seu pior momento dela isso é de uma incompetência no gerenciamento no enfrentamento a uma pandemia absurdo e o problema é que não é só uma incompetência é que essa incompetência compromete a vida das pessoas o sistema de saúde como nós alertávamos tantas vezes entrou em colapso em Minas Gerais nós estamos sem condições de atender a população que adoece e mesmo assim o governo ignora a realidade e mantém o trabalho presencial nas escolas nós estamos falando de 3.600 escolas estaduais nós não estamos falando de um município nós estamos falando de 853 municípios que tiveram atividades presenciais nas suas escolas estaduais no primeiro dia da onda roxa então eu reafirmo o meu apelo para que o governo do estado compreenda a gravidade e que amanhã quando eu retornar e fizer novas visitas às escolas estaduais eu as encontre todas fechadas e sem ninguém para me atender porque é isso que precisa acontecer na onda roxa o distanciamento a condição para que o estado brasileiro para que o governo de Minas controlem essa pandemia a gente precisa da liderança do governador de um presidente que entenda o que é essa pandemia e faça a preservação da vida fica aqui mais uma vez o meu apelo presidente em relação à realidade das nossas escolas estaduais muito obrigada muito obrigado deputada Beatriz Chequeira com a palavra deputado Virgívio Guimarães com a palavra deputado Virgívio Guimarães deputado Virgívio a palavra está com vossa excelência não estamos te ouvindo teu som não está não está audível deputado Virgívio eu vou passar a palavra para o próximo orador e aí vossa excelência fará aí uma o Bruno vai te orientar porque está tendo problema aí na tua conexão com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente presidente vossa excelência está me ouvindo perfeitamente fique à vontade vossa excelência está vendo a minha imagem perfeitamente você está você está aí firme e forte obrigado presidente queria cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas dizer presidente da nossa insistência ontem nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com o presidente Agostinho Patrus de forma mais rápida aqui na saída da Assembleia no entanto presidente nós entendemos que medidas que estão sendo adotadas aqui pela Assembleia parte delas são medidas corretamente adotadas mas fechar a Assembleia da forma que foi nos imposta na data de ontem não nos ajuda eu estou nesse momento no gabinete eu fiz um apelo ao presidente em nome de outros colegas deputados em meu nome em nome do deputado Gustavo Santana em nome do deputado Bartô em nome do deputado Bruno Engler em nome do deputado Zé Reis também fizemos esse apelo em meu nome solicitei o presidente presidente nós não conseguimos ficar em casa enquanto há uma necessidade a ser atendida lá na ponta da linha é necessário que o presidente da Assembleia entenda o nosso lado nós deputados que somos aqui de Belo Horizonte nós necessitamos ter o gabinete para que a gente possa dar suporte às outras ações lá na ponta da linha se a gente não tem aqui uma secretária para fazer as ligações se não tem uma outra pessoa para abrir ali o sistema o sistema de cadastro se a gente não tem aqui pelo menos no mínimo três assessores para nos auxiliar como que a gente vai corresponder às pessoas que nos cobram no dia a dia então eu faço aqui mais uma vez presidente e a minha intervenção hoje é apenas para fazer isso pedir ao presidente Agostinho Patrus que libere pelo menos três assessores para que a gente possa nós que somos aqui da capital possamos exercer minimamente o nosso trabalho olha a que ponto que nós chegamos hoje mesmo chegando aqui na Assembleia já que eu estive pela manhã na cidade de Vinópolis hoje chegando aqui às 13 horas deparei com a deputada Rosângela Reis nós entendemos o seguinte que todas as medidas devem ser tomadas a restrição no máximo a casa praticamente está quase completamente um deserto o presidente Antônio Carlos Larantes percebeu isso claramente quando ele aqui chegou mas aí eu pergunto será que nós vamos entrar agora debaixo da cama e se esconder é muito é uma decisão eu diria muito eu diria forte nós precisamos ter acesso aos nossos gabinetes mas precisamos de pelo menos três assessores uma secretária para fazer uma ligação um outro para entrar ali no cadastro redigir um documento rapidamente ou seja e até mesmo a nossa assessoria de processo legislativo porque as demandas não param de chegar as demandas não param de chegar no meu gabinete do gabinete de nenhum deputado agora o pior de tudo isso é quando a gente necessitar acionar alguma autoridade pública seja um secretário de estado seja um juízo um promotor um desembargador um chefe de polícia e que a gente não pode é ter aqui dentro da assembleia uma pessoa sequer para fazer um ofício para realizar uma ligação então eu faço aqui mais uma vez o apelo ao presidente da assembleia o senhor Patrus disse ele ontem vou repetir aqui ao vivo e a cores quando o doutor Cristiano o diretor-geral falou que se abrisse parcialmente teria que mandar aqui a empresa terceirizada para fazer a limpeza olha eu quero aqui dizer ao presidente que não precisa conversamos com outros colegas deputados não precisa de empresa para fazer a limpeza se o intuito é evitar que mais pessoas venham na assembleia mas nós precisamos nós precisamos adentrar aos nossos gabinetes aqui na capital diferentemente dos colegas deputados que estão lá no interior que tem o seu escritório regional né esse escritório regional é ele que define se entra ou não entra agora no meu caso no caso de outros colegas deputados nós não só precisamos adentrar mas ter minimamente três pessoas para nos ajudar e nos auxiliar seja na elaboração do ofício seja na fazer fazer uma ligação seja na hora de consultar o nosso banco de dados por quê? porque as coisas lá fora elas não estão deixando de acontecer então no meu caso por exemplo que lido diretamente com todos os dias com os servidores da segurança pública de todas as áreas como é que eu presto um auxílio como é que eu assone uma autoridade se eu não posso ter alguém aqui no gabinete para redigir pelo menos um ofício então fica aqui presidente Agostinho Patroso o nosso apelo o nosso apelo para que imediatamente vossa excelência determine né ou faça o ajuste necessário a determinação baixada na data de ontem hoje mesmo presidente eu estou aqui no meu facebook e no minha página do instagram os servidores do sistema sócio-educativo me cobrando como é que vai ficar a reunião do dia 23 eu disse para eles olha o presidente da assembleia baixou a determinação de fechar a assembleia nos próximos 15 dias a partir do dia de hoje dia 17 então vamos aguardar vencer esse prazo para que a gente possa remarcar essa audiência pública que é necessária para esclarecimentos diversos esclarecimentos aqui com o subsecretário Bernardo Chaves que necessita vir aqui prestar esclarecimentos então presidente mais uma vez deputado Antônio Carlos Aranço estou aqui publicamente fazendo um apelo ao presidente Agostinho nos ajude nos ajude a realmente resolver é uma decisão que vossa excelência pode tomar de forma tranquila sensata apenas três assessores para que a gente possa vir trabalhar e exercer minimamente o nosso trabalho é difícil ter que chegar aqui e falar isso mas a gente tem que ficar pedindo ao nosso presidente para poder trabalhar dentro do gabinete é algo que assim me deixa muito triste deputado Antônio Carlos muito obrigado muito obrigado deputado sargento Rodrigues agora voltando a palavra ao deputado Virgívio Guimarães o seu áudio continua aberto agora boa tarde presidente estou sendo ouvido adequadamente perfeitamente agora está tudo ok fica à vontade desculpa muito obrigado agradeço a assistência técnica da casa pela orientação que recebi e eu queria em primeiro lugar presidente me referir ao assunto abordado aqui pelo novo deputado José Reis a respeito do pedágio a deputada Leninha também falou nesse assunto é bom lembrar que o o assunto pedágio foi alvo de muita discussão tanto no governo passado quando foi feito esse contrato como no início desse governo e apresentamos uma emenda que foi aprovada eu juntamente com o deputado José Reis um dos coautores de uma emenda a um projeto de lei da minha autoria mas a emenda que cuidava desse tema foi da autoria comum faço questão de dizer isso também deputado Ságio da cruz do deputado Leo Portela mas que tratava da questão de um ajuste do valor do pedágio nós alterávamos o valor da autórgula que foi paga até porque como bem lembrou depois de ser uma parte do deputado Bartô o valor que vai ser direcionado à empresa é uma coisa o adicional que é pago depois como autórgula ou seja o adicional que é dado ao governo e que a empreiteira paga ao governo para que ela possa fazer outras obras e aquela que nós conseguimos vincular à região como bem lembrou o deputado José Reis nós alteramos essa autórgula ele não altera o contrato a alteração que fizemos junto com um conjunto de outras alterações que foram conversadas com o ex-secretário inclusive Marco Aurélio o deputado José Reis lembra bem disso o que viabilizou a alteração legislativa que para a construção do contorno rodoviário de Montes Claros isso tem que ficar bem claro também não foi só da nossa autoria foi conversado com o governo para que isso gerasse as condições legais de alterar o traçado para que permitia antecipação de receita tudo isso está nessa emenda que foi colocada ao projeto de minha autoria a emenda coletiva vários deputados como eu disse entre elas estava permissão durante um período emergencial foi muito importante de usar recursos vinculados ao norte de Minas naquela tromba d'água caiu no sul de Minas no leste do estado ninguém quer que o resto do estado morra para não desviar recursos não tirar recursos do norte de Minas nós colocamos isso em lei que a outra era lei também a vinculação estrita desde que voltassem depois os recursos para o norte de Minas inclusive antecipação de recursos para as determinadas obras do norte de Minas e ali nós colocávamos algumas delas em primeiro lugar a que está explicitamente colocada que o governo sancionou é o contorno do rodoviário de Montes Claros e quando essa obra vier ficaremos deputado José Reis feliz de ver ali essa obra da nossa emenda sendo realizada não quero disputar o Taíba com ninguém mas a realidade histórica é essa foi reconhecida publicamente mas junto disso nós colocamos um período de seis meses prorrogáveis para um desconto do valor do pedágio de um desconto no valor do pedágio e esse desconto é a nossa intenção depois da prorrogações para que aonde não tivesse pronto tivesse um desconto um desconto um desconto viável viável eu sou economista eu não faço propostas absurdas seria numa redução da outorga não seria na inviabilização da execução do contrato mas também na redução da outorga essa seria a fonte seria a fonte não tem isso não ia afetar a viabilidade das obras não ia afetar a viabilidade da manutenção nada seria viabilizado nada disso e é bom deixar claro também eu não sou de vir aqui ficar fazendo disputa política queda de braço essas coisas não mas fica bem claro que o governo ao selecionar o conjunto do projeto todo o projeto toda a emenda tem vários artigos e nesse determinado artigo vários vários parágrafos e incisos tudo foi sancionado exceto o valor da redução do pedágio exceto o valor nós somos poucos que votamos deputado Zé Reis aqui um deles votamos a favor pela derrubada do veto esse veto pequeno exclusivo esse pequeno não é um pequeno detalhe um detalhe importante mas o projeto todo foi aprovado ele vai produzir seus efeitos o principal deles será o motor rodoviário de Montes Claros obra importantíssima para todo o norte de Minas mas houve o veto do governo portanto se houve problema do governo passado com o valor esse governo também vetou a redução vetou a redução porque o o preço não incidiu sobre o valor da obra até porque isso pode ser mudado como foi incidiu sobre a outorga eu estava permitindo eu e deputados Zé Reis e os demais a redução da outorga onde o governo pode mexer poderia dar um promocional e nós ainda fazíamos uma coisa importantíssima a redução só para os veículos da região os veículos não comerciais porque como é uma rodovia de trânsito ela é troncal ela portanto nós continuaríamos arrecadando de quem usa o norte de Minas os veículos pesados de São Paulo ônibus caminhões a grande arrecadação é essa e nós daríamos um desconto promocional que a lei permite só para os veículos da região e aí é bom que se diga esse valor atual tem dono em primeiro lugar claro o governo passado foi licitação e tem dono em segundo lugar o governo atual porque a redução foi inventada em terceiro lugar a própria Assembleia Legislativa que ele manteve o veto ele não fazia disputa política com ninguém não mas talvez até a pandemia está mostrando que esse pedágio ele vai ter uma utilidade não sei porque me diz o deputado cartou não tem os dados que uma redução poderia levar a inviabilização do contrato aí já já não sei não tem os dados suficientes para afirmar isso mas é boa também para concluir a questão pedágio que esse pedágio não pode ser comparado o valor dele com por exemplo a 381 a Fernão Dias aqui na época do governo Lula a rodovia estava pronta prontinha e foi licitado zero de outório só manutenção foi excelente isso para quebrar esse preconceito do poder do pedágio o pedágio foi barato mas ele se serviu para isso não era para pagar a construção era manutenção pura e simples daquilo que estava pronto o governo fez o recurso próprio a rodovia pronta não tinha que dar sequer os acessos não tinha isso como não tem na 381 e não tinha autórgão nenhuma um preço adicional pago ao Estado para o Estado fazer outras obras não tinha isso então é claro que são coisas comparar coisas diferentes no norte de Minas optou-se por um exemplo e é bom lembrar o seguinte é bom lembrar o seguinte todas todas as licitações que serão feitas no atual governo será por esse mesmo modelo por esse mesmo modelo não há previsão nessas são parece quatro outras licitações que serão feitas em mares no sul de Minas no triângulo de Minas com esse modelo a 381 vejo aqui o deputado Celino Sintrocel que vai ser também feito com esse modelo em boa parte portanto você não vai pagar só a manutenção daquilo que está pronto você vai ter que ajudar a pagar a construção eu pergunto quanto custa o condomínio do prédio depende se o prédio já está pronto é só varredura varrer e dar segurança pagar a conta de luz beleza mas e se o prédio vai ser construído ainda eu tiver que no condomínio incluir o preço da construção ele tem que ser diferente então são coisas diferentes acho que é caro também mas no modelo que nós propusemos em nosso imedro deputado Zé Reis continuaria sendo caro para arrecadar para construir aqueles que nos usam como trânsito de passagem o grosso da arrecadação não é dos veículos do norte de Minas esses são os que sofrem que fazem o trânsito próximo que vai de Bocail para Montesclases tem que pagar que vai na de São José da Lagoa para Corvê tem que pagar de Corvê para Corinto tem que pagar não é esse a arrecadação eu mostrei isso isso consta da nossa exposição de motivos a arrecadação vem do grande trânsito de passagem da rodovia troncal e dos veículos pesados ônibus e caminhões que ficam lá porreando a nossa vida nós lá no norte de Minas então que pelo menos deixam o dinheiro eu não queria redução para esses esses são veículos comerciais eles passam no preço eles põem dinheiro no bolso queria proteger o morador esse sim quando o deputado Zé Reis fala o discurso dele em boa hora ele está mirando como nós miramos a nossa emenda miramos a nossa emenda o morador o pobre coitado o vendedor que compra produtos lá em Bocail e vende em Mocilás isso é que não pode é esse que nós tínhamos que proteger é uma redução de 50% tudo bem foi inventado o valor e só para concluir eu queria também prestar aqui um esclarecimento alguém pode dizer mas se a lei se o próprio governo sancionou e vetou só o valor de 50% então a gente entra na justiça e ganha não não ganha tete porque esse esse desconto foi dado o aumento que seria em abril foi seis meses depois o governo alegaria e ganharia porque como não tem o valor do desconto Zé Reis como não tem o valor do desconto o desconto passou a ser legalmente ninguém usou isso não quer isso aí é meio ridículo mas legalmente eu pensei isso não tem jeito como o valor de 50% do desconto foi vetado mas a existência do desconto não foi vetado nos primeiros seis meses prorrogáveis esses seis meses foram dados a postergação do reajuste de abril para setembro para setembro não sei do ano passado foi de fato um desconto o aumento não foi dado então eu sou forçado a reconhecer que algum desconto foi praticado daí porque eu não me dei o trabalho de ingressar na justiça para apenas fazer um gesto porque eu gosto de coisas práticas então fica aqui eu creio presidente já gastei meu tempo eu me inscreverei para outra sessão que acabou o meu tema que era a respeito do funcionamento aqui da casa durante esse período de lockdown ter medo da nossa casa eu tirei algumas sugestões para algum tipo de funcionamento também das reuniões internas técnicas com alguns trabalhos importantíssimos que estão aí vejo aqui o deputado Elita Arquírio temos enorme trabalho para ser desenvolvido na área dos recursos da Vale nós temos muita coisa que fazer mas eu deixo para uma outra oportunidade acabei deputado Zé Reis deputado Aleninha que estou com o assunto também eu acabei dedicando a esse tema e bem lembrado eu queria deixar esses esclarecimentos aqui portanto não estou querendo me colocar fora da Assembleia em nada não eu estou colocando os pingos dos IS os pingos são esses isso que eu disse aqui tudo é documentado nos anais da casa nas audiências públicas que foram feitas aqui que foram feitas na época que estabeleceu as normas do contrato tive depois apegando com o atual secretário o secretário Marcato ele já voltou a aplicar integralmente no norte de Minas não mandou um relatório mas podemos pedir deputado Zé Reis também esse relatório enfim nós conseguimos focar nesse assunto fazer a viabilização de obras e também que não vai ser preciso de usar para a BR ali de 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 Pintópolis ourocuia nem a Ponte de São Francisco e nem as duas outras que estavam previstas que era a conclusão do projeto da Ponte de São Francisco de manga a Matias e importantíssimo não poderia deixar de citar rodovia de Januária até isso aí até Chapada Gaúcha e de Chapada Gaúcha para Brasília para todo para toda a rede de rodovias asfaltadas federais no Brasil então eu queria agradecer muito presidente e agradecer até aqueles que me permitiram até desviar o meu assunto já me inscrevo para cuidar que é um assunto muito importante também mas aqui eu fico satisfeito de ter prestado esses esclarecimentos aqui tem um dia muito obrigado deputado muito obrigado deputado Virgílio Guimarães não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem de um dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comissão parlamentar de inquérito doravante denominada CPI dos furafila para no prazo de 120 dias apurar como fato determinada a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a covid-19 no estado em especial o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo ministério da saúde assim como investigar o baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no estado concomitantemente a não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos e saúde requerimento requerimento pelo bloco minas são muitas o deputado efetivo é o caso soares suplente ao deputado carlos pimenta pelo bloco e também o deputado sábio sosa cruz suplente sargento rodrigues o deputado joão vitor javier suplente doutor paulo deputado rafael martins suplente evita arcuini pelo bloco sou minas gerais o efetivo é o deputado roberto andrade o suplente é guilherme da cunha o efetivo também é noraldino júnior e suplente é o zé guilherme pelo bloco democracia e luta o efetivo é o luís gomes suplente cristiano silveira designo as comissões acordo de idris considerando a gravidade da pandemia de covid dezenove que requer urgência nas ações para seu combate considerando a denúncia de imunização de servidores da secretaria de estado de saúde fora das prioridades definidas no plano nacional de imunização plano que deve ser seguido pelo estado de minas gerais apesar da autonomia dos estados e municípios na distribuição e aplicação das vacinas considerando a função fiscalizatória do poder legislativo por meio da qual a constituição estadual otorgou a esse poder competente para fiscalizar o poder executivo por exemplo nas áreas contábil orçamentária patrimonial e operacional considerando que a 15ª reunião ordinária de plenário realizada em 11 de março de 2021 foi deferido pela presidência requerimento para a construção da comissão parlamentar de inquérito para investigar o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo ministério da saúde assim como investigar o baixo investimento em ampliação de leitos para enfrentamento da pandemia no estado concomitantemente a não aplicação do mínimo constitucional em serviços públicos e saúde considerando a indignação da comissão parlamentar considerando a designação da comissão parlamentar de inquérito denominada CPI dos furafila ocorrida em 17 de março de 2021 os deputados que subscrevem representando a totalidade dos membros do colégio de vidas acordam que seja permitida a realização de reuniões da CPI dos furafila em consonância com os artigos 112 e seguintes do regimento interno e demais normas regimentais aplicáveis observando-se que couber as restrições de normas regimentais aplicáveis observando-se no que couber as restrições de funcionamento imposta pela deliberação da mesa número 2762 de 2021 sala de reuniões março de 21 17 de março de 21 deputado Carlos Soares Raul Belém e André Quintal também Inácio Franco e Ulisses Gomes A mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições em especial das previstas no artigo 74 e no inciso primeiro do capítulo do artigo 79 do regimento interno acolhe e determina o cumprimento do acordo de vidas de 17 de março de 21 subscrito pela totalidade dos membros do colégio de vidas e estabelece as seguintes normas complementares artigo primeiro as reuniões da CPI do surafio poderão ser realizadas a partir de 18 de março de 21 de segunda a sexta-feira em período diverso daquele destinado às reuniões de plenário artigo segundo aplique-se as reuniões no que couber o disposto na deliberação da mesa número 2.762 de 21 artigo terceiro esta decisão entra em vigor na data de sua publicação sala de reuniões assembleia 17 de março de 21 deputado agostinho patrúz presidente deputado doutor carlos arance vice-presidente deputado gênio freio segundo vice-presidente deputado avencaria silveira júnior terceiro vice-presidente deputado tadeu martins leite primeiro secretário deputado carlos henrique segundo secretário deputado armin santiago terceiro secretário votação de requerimentos número 58 2019 deputado deputado bosco a mesa da assembleia opina pela aprovação dos requerimentos na forma substitutiva número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civeges em votação o substitutivo número 1 em votação Tadeo número 2 Amém. Votaram sim, 21 senhores e senhoras deputadas. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação de requerimento número 186, 2019, da Comissão de Segurança Pública. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação do requerimento número 186, 2019, da Comissão de Segurança Pública. Votaram sim, 25 senhores e senhoras deputadas. Não houve voto branco e não houve voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 218, 2019, da Comissão de Direitos da Mulher. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento com a emenda número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silveges. Em votação, requerimento, salve, emenda. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 30 senhores e senhores deputados. Não houve voto em branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento, salvo, emenda. Em votação, a emenda número 1. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim. 31, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovada a emenda nº 1. Votação de requerimento nº 388, 2019, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civex. Em votação, requerimento. Em votação. Neste momento, os deputados estão votando de forma remota requerimento da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia que requer seja encaminhado ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações em laudos que atestem a estabilidade da barragem de contenção de rejeitos em Riacho dos Machados, no norte do estado. Votaram sim 34, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 388, 2019, da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civex. Em votação, requerimento. Em votação. Em votação. Vou ouvir uma pequena falha. Votação de requerimento número 543, 2019, deputado professor Wendel Mesquita. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civex. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. Os deputados agora votam requerimento do deputado professor Wendel Mesquita, que pede seja encaminhado à coordenadora da Promotorista do Audio Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico, um pedido de informações sobre a concessão à empresa AVG Empreendimentos Minerários da licença prévia, concomitante com a da instalação pela Câmara de Atividades Minerárias do Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais. Votaram sim 36 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação de requerimento número 631, 2019, deputado Luiz Gomes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação. Neste momento, os deputados estão votando o requerimento do deputado Ulisses Gomes, que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Transportes e de Obras Públicas um pedido de informações sobre o cronograma de retomada das obras de construção da pista de pouso e de decolagem do aeroporto de Itajubá. Vamos acompanhar a votação remota. Lembrando que os deputados estão votando remotamente devido às restrições causadas pela pandemia do coronavírus. votaram sim, 34 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 5.410, 2020, deputado professor Clayton. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação. Agora nós estamos na votação do requerimento 5.410, 2020, do deputado professor Clayton, que requer que seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre o fechamento do Hospital Galba Veloso, aqui em Belo Horizonte, considerando-se que as informações do secretário de Estado da Saúde, de que o hospital não seria fechado, estão em desacordo com o que informam os servidores da unidade, segundo os quais os servidores têm sido instigados a informar outra unidade para fins de transferência. Votaram sim, 31 senhores e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.504, 2020, da Comissão do Trabalho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter na matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação, requerimento. Os deputados agora votam o requerimento da Comissão do Trabalho. Os deputados da Comissão do Trabalho requerem ser encaminhado ao advogado-geral do Estado, ao secretário de Estado de Governo e à secretária de Estado de Educação, um pedido de informações para que esses esclareçam qual comando legal ou judicial determina a instauração de processo administrativo, no caso da opção remuneratória dos diretores de escolas estaduais aposentados. Votaram sim. 31 senhoras e senhores deputados. Não houve voto de branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento nº 6.804, 2020, da Comissão de Participação Popular. Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai se meter na matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação, requerimento. Chegamos agora à votação do requerimento 6.804,20, da Comissão de Participação Popular, para que seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem de Minas Gerais, UDR, pedido de informações sobre a fase atual de execução do convênio de cooperação técnico-operacional celebrado entre a CETOP, atual CINFRA, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o DER e a BH Trans, sobre a Resolução Conjunta de Governança Metropolitana, que cria o cartão metropolitano de gratuidade. Votaram, sim, 31, senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento número 6.929, de 2020, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva número 1 que apresenta. A presidência vai se meter à matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação substitutiva número 1. Neste momento, está em votação o requerimento da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, que requer seja encaminhado à Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, um pedido de informações sobre as ações desenvolvidas e o número de atendimentos realizados pelo CREAD, o Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, bem como sobre o Plano Mineiro Intersetorial de Cuidados e de Prevenção ao uso, abuso de álcool, tabaco e outras drogas. Votaram sim, 31 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco e nem voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação do requerimento número 7.450, 2021, do deputado Fernando Pacheco. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silésio. Em votação, requerimento. Este requerimento pede, requerimento do deputado Fernando Pacheco, pede seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa um pedido de informações sobre o cumprimento do contrato firmado entre a Prefeitura de Cataguases e a própria Copasa, referente à prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto naquele município, tendo em vista os relatos dos moradores e da própria Prefeitura sobre o sistemático descumprimento do instrumento mencionado no referido contrato. Votaram sim. 32 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário, portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 7.458, 2021, deputado Fernando Pacheco. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siléres. Em votação. Temos agora mais um requerimento do deputado Fernando Pacheco. Desta vez, o texto requer seja encaminhado ao diretor da Arçai, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, um pedido de informações sobre o número de notificações recebidas pela própria Arçai advindas da Prefeitura de Cataguases a respeito do descumprimento do contrato de programa firmado entre a Prefeitura de Cataguases e a Copasa nos últimos seis anos, desde o ano de 2015. votaram sim 31 senhoras e senhores deputados. Não houve voto branco nem voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento do deputado Fernando Pacheco. Com a palavra para a declaração de voto, o deputado Arjen Santiago. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, povo de Minas Gerais, quero dizer aqui que votamos sim em todos os requerimentos ou todos muito relevantes. Mas quero dizer alguma coisa aqui que realmente me constrange muito, me deixa muito indignado. No final do governo Pimentel, o norte de Minas foi agraciado negativamente com um pedágio, um pedágio caríssimo. E agora a empresa parece que não cumpre o seu contrato porque o piso está horrível. Já fiz várias postagens, já encaminhamos ofícios, e aí nós vamos precisar de que o DR realmente possa avaliar isso aí. A NTT, ela, quando a construtora, quando o dono do pedágio, ele não cumpre as obrigações contratuais, a NTT diminui o valor. Então, nós estamos encaminhando aí uma correspondência para o DR, para o setor de fiscalização do DR, para avaliar se o contrato está sendo cumprido. Ao mesmo tempo, estamos também já encaminhando uma correspondência para a chefia do Ministério Público de Minas Gerais, o procurador-geral Dr. Jarbas, amigo aí, professor do norte de Minas, que conversou comigo e nós vimos com ele essa situação absurda do pedágio com a estrada toda com casca de jacaré e o contrato sempre atrasado e nenhuma punição. é um contrato que eles têm que fazer 150 quilômetros de duplicação e nós já estamos aí chegando quase no mês de abril de 2021, sendo que essa duplicação ela teria que estar toda pronta em dezembro de 2023. Sem cumprir isso, é um absurdo, não cumpre nada e quer ainda passar a mais um aumento aí do pedágio. Nós não toleraremos isso, espero que o Ministério Público possa fazer isso, vou também pedir uma avaliação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, vamos levar lá o Dr. Gleidson Massaria, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, porque isso aí é um absurdo. O outro assunto que eu gostaria de tratar é que o ex-secretário Carlos Eduardo, que não respondia para deputado, que não respondia para o pessoal, que só respondia o que queria, não prestava contas nem ao governador, felizmente o governador tomou a atitude e pediu para sair. E a gente sabe que 90% dos problemas do secretário de governo Igor Eto estão em dois lugares, na Secretaria de Saúde e na Semig. Então, se resolvesse, seria interessante. O Igor Eto acabou o governador, colocou o Ibirati lá na Secretaria e realmente parece que é da cúpula é o que realmente nos responde. Esperemos que o novo secretário não tenha essa mania ruim do ex-secretário de não responder, de não resolver os problemas da saúde de Minas Gerais. e o secretário mandou os auxiliares vacinarem. Muito bem, vai ter uma CPI, vamos apurar, agora realmente o que acontece é o seguinte, o assunto foi feito. Lá na Secretaria de Saúde nós temos bons secretários, bons funcionários, funcionários que realmente lutam para que o SUS em Minas Gerais ele funcione da melhor maneira possível. e eu sei que eles estão vivendo aí todos sobressaltados, que punição vão ter. Ora, se o general manda a tropa atacar e a tropa ataca, o que que acontece? A culpa é da tropa? Não, a culpa é do general que já foi aí punido e essa casa, a Assembleia Legislativa teve um papel preponderante e o nosso presidente Agostinho Patrus nos capteniou nessas denúncias que realmente levaram a saída do Carlos Eduardo não só por essa questão aí da vacina, mas pelo conjunto da obra, pela incompetência dele, pela maneira que ele não conseguia responder nada afirmativamente. De maneira, Baquerete, nós desejamos a você muita sorte aí, escolha uma boa equipe e também nós queremos dizer que principalmente a Secretaria de Saúde nesse tempo de indicações de emendas parlamentares para os municípios, para os hospitais que estão tão precisados desse recurso, estava conversando ali até com o prefeito de Salinas, porque se o prefeito anterior gastou mal os milhões de reais que foram para lá, é um caso de polícia, a Secretaria está auditando esses recursos dos malgastos, temos que olhar, mas realmente os municípios estão ficando muito sozinhos nesse momento, os hospitais também muito sozinhos e precisam desses recursos de emenda. Acontece que, infelizmente, a Secretaria de Estado da Saúde para responder um WhatsApp no mínimo 48 horas para receber um e-mail, responder um e-mail mais ou menos 48 horas e realmente, Maquerete, você está com muitos problemas aí, mas entre nesse aí, pelo menos de dar resposta para os gabinetes dos deputados que estão alocando recursos que, infelizmente, o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde não tem alocado nos municípios. Então, gostaríamos muito e sempre foi um tom desse deputado e da maioria da Assembleia de que o Carlos Eduardo explicasse aonde os recursos que o presidente Bolsonaro mandou para Minas Gerais, onde é que eles estavam sendo aplicados e a cada vez ele escondia mais isso aí. Nada como a transparência. Facilita muito e a Secretaria de Saúde realmente ela está deixando a desejar em Minas Gerais esperamos que mude. Só tem dois dias que o Fábio está lá e pegou uma herança que eu acredito que é uma herança maldita, mas utilize os bons funcionários efetivos principalmente da Secretaria que você vai acabar saindo bem. Um grande abraço a todos os mineiros aí. Dois temas que realmente estão muito ruins para nós. É a questão desse pedágio aumentando de uma estrada que não foi duplicada feito aí pelo Pimentel e a turma dele e agora essa questão da Secretaria de Saúde que ficou desorganizada e agora felizmente o governador tomou a atitude e botou para fora quem não dava conta de gerenciar uma saúde em Minas Gerais. Muito obrigado deputado Armin Santiago. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 18 às 14 horas com a hora do dia ser publicada. Levanta-se a reunião. neste momento o vi... Obrigado.